Chame Capadouche, baby A distância faz-me sofrer E as vezes faz-me chorar Você não é capaz de não se parar Tudo começou com uma mensagem Na rede social marcamos encontros para melhor conhecermos Tudo foi bem porque vi alegria na cara dela Ela estava feliz Não faltava alegria Quando ela me via, ela sorria Chorei, rei, 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 bebe Este é seu inimigo, tu não se amou Quem sou eu sempre sei Este é seu inimigo, tu não se amou Chorei, rei, 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 bebe Este é seu inimigo, tu não se amou Me sinto saudade dos teus ebexos Este é seu inimigo, tu não se amou Mandei, kurei, baili, tu ibanjiri Ikurei, kurante Mandei 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 Mas o motivo é maior Eu não tive escolha Cada vez que eu lembro de ti Chuvas de lágrimas no meu olho Chorei, rei, 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 bebe Chorei, rei, 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 bebe Este é seu inimigo, tu não se amou Quem sou eu sempre sei Este é seu inimigo, tu não se amou Chorei, rei, 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 bebe Este é seu inimigo, tu não se amou Purchase your hands today